Música Birigui tem vagas para desmembradeira, técnico de manutenção de empilhadeiras, costureira de bolsas e estojos, motorista categoria E, pintor e líder de recepção. O telefone do Pátio é o 183642 3778. Em Catanduva tem oportunidades para vendedor, frentista, pedreiro, confeiteiro e cozinheira. Para mais informações é só ligar no telefone 173522 1194. Já em Olímpia tem vagas para auxiliar de serviços gerais, roçador, farmacêutico, pedreiro e jardineiro. O telefone do Pátio é o 173280 4944. Lá no nosso portal de notícias existem outras vagas para vocês. Vendedor e orientador de loja em Dracena, assistente de vendas em Ilha Solteira e vendedor e atendente de loja em Jales. Casa, como é que eu faço para ter acesso a essa e outras vagas? É só acessar sbtinterior.com barra empregos. Está tudo detalhado para vocês. E aí E aí